Você está preparada, preparado, apostas em mãos, bolas posicionadas, a hora é agora, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 01 a 50. Primeiro sorteio da dupla cena, bola cinza, 08, cinza 08. Mais uma bola na tela, marrom 04, marrom 04. No próximo sábado tem Mega Sena com o prêmio estimado em 75 milhões de reais. Bola azul, número 15, azul 15, aposte e boa sorte. Bola rosa, 06, rosa 06. O prêmio na faixa principal do primeiro sorteio da dupla cena hoje é de 1 milhão 813 mil 980 reais e 88 centavos. Bola verde, 03, verde 03. Agora, o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola azul, número 25, azul 25. Vamos conferir. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena foram 08, 04, 15, 06, 03 e 25. As auditoras, confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado por nossas auditoras. Conforme explicado, o globo agora será reabastecido para o segundo sorteio da dupla cena. O Walter, nosso colega da caixa, a Beth, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento. Recolhendo as bolas sorteadas no primeiro sorteio, colocando-as no suporte em cima do globo número 5, para a realização do segundo sorteio da dupla cena, do concurso 2.159. 2.159, concurso da dupla cena hoje, com o prêmio principal no primeiro sorteio de R$ 1.813.980,88. Já no segundo sorteio, o valor que será dividido entre os acertadores dos seis números, de R$ 52.019,44. Lembrando, na sequência da dupla cena, tem time mania, a modalidade dos apaixonados por futebol. Você que apostou, fique atento, fique atento. Logo em seguida, tem time mania. Bem, este procedimento de reabastecimento do globo, acompanhado por nossas auditoras, a Miriam e a Stephanie, estão aqui atentas, conferindo, validando cada procedimento dos sorteios desta noite. Passaremos agora ao sorteio do time do coração, você tem mais uma chance... Perdão, o segundo sorteio da dupla cena. Você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Segundo sorteio da dupla cena. Já começou. Bola azul, número 25. Azul, 25. Vamos chamar mais um número. Bola azul, número 15. Azul, 15. Já acompanhamos os sorteios da Quina da Loto Fácil do Dia de Sorte. E agora você conferindo o segundo sorteio da dupla cena. Bola vermelha, número 41. Vermelha, 41. Na dupla cena você ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números em cada um dos sorteios. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Mais de 50 mil reais na faixa principal do segundo sorteio da dupla cena. Bola amarela, 0, 2. Amarela, 0, 2. Pode chamar que a sorte vem. O sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola branca, número 10. Branca, 10. Hora de confirmar as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena, concurso 2.159. Foram 25, 15, 41, 19, 02 e 10. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar loterias.caixa.gov.br